Mas hominho, vocês não vão trabalhar não, cara, só ficam parados nesse trem aí Mas que tipo, já vem aqui dar palpite ou palpiteiro? Pô não, mas não pode ficar parado, hominho, e você, Fabinho? Bom, rapaz, tudo bom, tá aqui fertilizando aqui Só que eu dei uma parada agora pra tomar um café, rapaz, 7 e meia da manhã Tô cagado de fome, eu tenho que comer Café? Pô, cadê o meu? Também quero, pô, eu só ia pro trabalho aí Eu acho que ele tá esperando chegar as lonas de freio, né, que demora um pouco pra revitar elas, né, que teve que refazer de novo Ah, beleza Ô, Minho, mas que história é essa? Você roubou uma bolinha de cristal agora na cabeça? Eu já até imagino o que você tá fazendo. Ah, vou até buscar meu trator, vou até buscar meu trator, rapaziada. Porque eu não perdi a graça. Perdi, perdi. Ô, deixa pra mim. Mano, sabe o que vai acontecer? Mas que ele estiver aqui, nós já terminamos o serviço. É, do jeito que não está? Não tem pra usar? Galera, vocês não contam pra ninguém. Ah, galera, vocês não contam pra ninguém, mas é essa a intenção. Ah, é essa a intenção. Vou falar pra vocês. Na próxima, desliga o radinho aí. Falar um negócio pra vocês. Eita. Tomei vergonha na cara e ergui um pouquinho as barras do meu pulverizador, mano. Olha aí, ó. Minha coisa. Só que você não tinha vergonha na cara não, Fabinho? Não, não tinha vergonha na cara. Agora eu tô cheio de vergonha. Não? Cara, eu erguei ali. Deu umas ferguidinhas ali, rapaz. Porque tava complicado pra pegar no chão aí. Vai empenar as barras de corte aí, ó. A barra de corte, beleza. Você tá na rotina, velho. Vocês escutaram a rotina? Beleza. A barra de corte é onde eu... A barra de corte. Vamos cortar aqui. Opa, vamos colher aqui. Ah, é muita emoção com o novo trator, tá ligado aqui, rapaziada? Vocês não têm noção do tão especial e bom que é esse trator, mano. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. É. Mais serviço pra rotina. Ô, rapaz, é um trator muito top, mano. Cara do céu. Eu tenho até medo quando ele fala de top. A última vez foi uma MF que deu trabalho, viu? Uma 32? Ô, rapaziada, mas será que cabe esse trator aqui nesse caminhão, rapaziada? Muito grande. É grande? Deixa eu pôr perto desse T8 aqui pra ver... Opa, peraí. Pra ver se vai cabir. É uma dica, é uma dica, Renan. Ele é grande. Ah, normal. O Estéle gosta de coisa grande. Ele não gosta de coisa... Ah, mas essas brincadeiras é muito boa, né, Renan? É, é boa. E de quando? Só à noite. Só à noite? É, ué. Não, mas de dia também é, ué. Dedinho? Ah, de dia não. Só a caracolha, né? Não, a hora que você acorda cedinho é bom, sim. Lente ao almoço, esporte uma linguiça aí... Ó, os caras já gostam de uma linguiça, né? Que estraga, velho. Ah, eu acho que o Fabinho vai ficar velho, né? Vai zoar. Mano, só os old do canal sabem a história da linguiça, mano. Mas também, homem. Queria botar fogo na minha casa, ué? Não tem como... Isso foi quando? 2017, né, mano? Foi, foi. 2017 foi quantos anos já, mano? Foi... Ué, pai, eu sou ruim de conta, né? Tá em que ano, velho? Nem sei nem que ano. 2021, homem. Na minha cabeça, nós estamos em 2020, que foi um ano parado, tá ligado? Ano parado? Não é passado, não? Não, foi um ano parado. Como esse ano parado? Ah, porque não... Entendi por que ano parado. Parado, porque não rendeu nada, sei lá. Sabe, aí pra mim eu tô em 2020 ainda, mano. Entendeu? Ah, entendeu. Nossa, pior que 2020, mano, deu mais ou menos pra mim, mas não foi aquele ano assim que... Nossa, que ano bom. Foi o meu bosta, né? Foi meio parado pra todo mundo, né, mano? Não sei nem porque que eu vou fechar essa tampa traseira, mas eu vou fechar a tampa, rapaziada. Mas fé em Deus que tudo vai melhorar, né, mano? Coitada a tampa do Fabinho. Sim, com certeza, mano. Isso é um pouco. Ó, tá bem preso o trator, rapaziada. Eu acho que ele chega aí. Chega. Ó, eu acho que eu cheguei, que você não perdeu pro meio do caminho aqui. Fala o seguinte, eu e o Renan, nós não vamos olhar. Nós vai vir na hora que você ficar com ele na roça. Na roça? É. Ah, não, mas vocês não terminaram ainda. Mas é o contrário. Foi bem, até lá, se eu não estiver na sede lá, porque nem terminou. Não, mas peraí. Exato, exato. Como é que tá o servido vocês aí? Ó, vou passar no posto aqui, galera. Vamos aí. Vou passar no posto aqui pra rebastar seu caminhão. Ah, mano, na moral, eu vou lá pegar esse homem. Por que, homem? Tem que ir pra vocês... Rapaz, sério mesmo, se você ver, isso é gasolina. Ah, na verdade, diesel que tá esse trator, mano. Ah, beleza. Gasolina. Eu falei trator, homem, é o caminhão. Beleza, o homem tá como? Tava zerado. Tava zerado. Tava zerado. Trator com caminhão. Fusca com Brasília. Não é, Renan. Tem que ir com um rabinho com alguma foca por aí? Rabinho. Com a foca? Beleza. É muita emoção com o trator novo, Renan. Muita emoção com o trator novo. Não, mas é legal, né? Qual que é o trator novo dele? Tinha um inscrito uma vez que chegava no canal, né? Manda salve, farinha. Eu falei, farinha, rapaz. Farinha. Farinha. Caramba. Ah, mas eu pergunto, Fabinho, te amassaram muito? Não, é louco. Sai daí, jacaré. Ué, farinha, farinha de pão. Pão. Ô, Fabinho, você tá deixando os outros te amansar aí, Fabinho. Não, rapaz. Não me chamando de açaí tá bom, né? Por quê? Eles te chamaram? Ah, se os caras me chamar de açaí vão querendo me lamber, velho? Ah, meu Deus do céu, mano. Não, mas fica tranquilo que o Kiki tá aqui ainda, tá? Ele tá te esperando. Nossa, que saudade do Kiki, rapaz. Eita, noiz. Ainda bem que eu não conheço, né? Eu tô bem longe. Igual vai conhecer com o Cadinha, viu? E ele vai ficar fascinado pelo teu bigode. Ai, que eu não vou na tua casa mesmo. Vocês estão escutando? Quê? Olha lá o Botina parou de trabalhar. Eita. Ai, rapaz. Virou vagabundo. Puxou pro Stalin. Meu Deus do céu. Não, é que o Botina tá vindo pra fazenda. Nossa, Fabinho, ele tá descansando. Porque o trabalho daí vai ser muito. Ah, tá. Entendeu. Ah. O coitado também tá toda hora. Ela tá indo pro Paraná. Aí, do nada, ele já tá indo pros outros cantos, rapaz. Eu tô com dó do Botina. Tá indo direto lá pro Jatobá, pro Paraná. Sabe, ele não para, velho. A Sprinter dele deve estar só pegando fogo. Não, mas fica lá no Toba, né? Pô, o Botina andava de Pop-6. Você não tá nem ligado. Ô, louco. Você anda de Pop-100. Ah, beleza. Agora eu lembrei daquele vídeo do Moro fazendo o zerinho de bees, mano. Ah, não, mas que pecado. Eu não duvido nada que o Botina ficava com o bumbum empinado, Renan. Eita, rapaz. Olha, olha o Botina se revelando, meu Deus do céu. Pô, vocês viram eu passando aí? Eu já tô descarregando o trator praticamente já. Não, nem vimos, rapaz. Nem vimos. Olha, você é trabalhador, rapaz. Ah, você já não tem, né? Você já não tem? É. Chega bem quietinho pra você ver na oficina, né? Pra você pegar ele. Isso é normal lá na minha casa. É nada disso não, mas eu quero falar nada não. Mas ele tem um ratinho lá, a pilha dele, que liga direto na rádio pedindo essa música, viu? Eu quero ver a bomba que o Stary comprou, rapaz. A pomba? Não, não comprei pomba não, homem. É a pomba, homem. Cadê o da Oxasória? Ou não? Eu não vou fazer pomba. Pomba não é comigo, né? Pomba é só japonês. Pomba é com o Naoki. Até o Naoki não começou de fazer live, não, rapaz. Rapaz, o Naoki tá lá, mano. Firme. Naotiki? Nao... Nao... Como assim? Tique do que nervoso? Na verdade é Naoki TK, mas eu li o Naotiki. Naotiki? É cada um com o nome legal pra ele. Eu não vou nem falar aqui, que eu imagino com o nome dele, porque eu falo pra ele direto. Eles não iam querer escutar, não. Meu Deus do céu. Cadê ele? O banco lá tá quase pronto aqui, né, Renan? Quanto? O que adiantou o Stary comprar um pulverizador, né, rapaz? Olha lá. Mas é muito trabalhador. Pô, eu sou o mais trabalhador, rapaz. Eu consegui colocar o trator sozinho no caminhão com as coisas e vocês aí ficam vagabundando e me ridicando pão de quente. Tá vagabundando aonde, rapaz, né? É. Ah, mas não, vagabundo. Mas descansa em serviço. Rapaziada, você só tem que entender uma coisa. Ridicar pão de queijo pra mineiro é uma ofensa. Não pode. Ó, acho que vou te oferecer antes, rapaz. Ah, mas o Renan não deixou eu comer. Por quê? Seu vagabundo tem que trabalhar. Não tem que ficar comendo. Não, é ridicou pão de queijo, homem negro. Não pode. É a mesma coisa que tu tirar o mate de um gaúcho, rapaz. Tá, galera. Deixa eu ver um que está ali embaixo. Eu vou trabalhar lá, né, porque aí eu posso falar que eu fio sozinho o campo. Ah, é? Aí você vê que tem um golpe de bala daí. Tá, rapaziada. Vocês conseguem escutar o barulho? Acho que não, hein. Beleza. Eu tô vendo uma capotinha. Parece ser um varmete. Não, não é varmete. Ah, não acredito. Renan, chama a botina. Chama a botina. Por quê? Não dá pra ver. Vai chamar o instrutor pra dar aula de marcha. É. Já pode pegar um chá de fenda pra desencravar as marchas. Não é um bomete? Ah, não. O que é? É outro. É uma fábrica que já fechou faz tempo. Só chuta. CBD. Apertou, miserável. Ah, não. Meu Deus do céu. Ainda bem que é cheio de barranco aqui, viu? Papai do céu. Ah, eu vou falar que vocês não gostaram do meu trator. Olha que trator top. Só cuida pra não bater em nós, né? Pô, deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que ele tem... Quer ver? Olha a cavalaria dele, mano. Cadê o trator? Nossa, tem tanto veículo na fazenda que eu não acho. Já vem com o cavalo junto, Renan. Mano, tem 130 CV, velho. Engraçado que eu fiquei zoando o trator do Fabinho. Olha o trator que eu comprei. Ele canta demais. Não canta, galera? Ele canta demais. Fala-se, não. Hashtag pôneis, quem tá assistindo o vídeo até aqui. Tem que comentar. Lotar. Lotar. Não, Fabinho. Literalmente, nós tá acabando o campo agora que ele veio trabalhar. Tá vendo? Pô, eu fiz o campo sozinho. Vocês não trabalharam nada. Vagabundo. Cara de pau. Não, mas olha o Fabinho. Sabe o que ele tem que fazer agora? Mostrar o trator pra nós. Não, ele vai ter que pegar e fazer um churrasco pra nós. Rasco? É verdade. Com pão de alho, não de queijo de alho. Rasco? Vou lá buscar o Rodolfo do Fabinho então, hein? Não, rapaz. Rodolfo, coitado. O que o Rodolfo tem a ver com isso agora? Coitado. Churrasco, homem. Não compensa, não, homem. Não compensa, homem. Ele tá só com o rio-osso porque o Fabinho não tá com o rio-osso. Bicho, o Fabinho não cuida do porco. O porco tá lá, ela toda hora lá passando mal. Renan, você vai vir de frente comigo. Vai pra baixo. Que tipo, homem. Além dele começar agora, a gente vai atrapar o serviço dos outros. Vai ficar uma falinha aqui, ó. Vai ficar uma falinha mínima. Vou ter que voltar pra cá. Meu Deus do céu, que perigo. Sai pra lá que o negócio é em frente. Mano, eu nem testei ele do freio, velho. Será que o Butina manja do freio? Vai que tem. Manja? Rapaz, vocês falam pão de queijo. Agora o meu estômago tá dobrando de fome, enfim. Caraca. Nossa, mano. Também não, velho. Porra, quem é só eu e o outro pão de queijo? Foi vocês, homem. Foi o Fabinho. Ele mesmo falou. Cara, deu vontade de comer. Mano, eu comerei a primeira coisa que eu preciso aqui na minha frente agora, velho. Ainda bem que o Renan tá perto do C. Eu tô mais longe. Não, não. Pode ser agora, mano. Aqui na minha frente do Pão de Queijo é tão caro, mano. Complicado, viu, Renan? Complicado. É que a importação pra minha tribo é muito caro, tá ligado? Ah, de Minas. De Minas pra ir longe. É muito longe. Pô, aquele dia eu e o Neco comemos um pão de pizza lá, Renan. Ah, bão, hein. Rapaz. Pão de pizza? Rapaziada, rapaziada. Tipo um prisão dentro. Mano, enfim terminamos o campo, velho. Trabalhei demais, tá ligado? Tem uma falha aí, sim. Esses homens vagabundos não fazem nada. Você tirou a falha? Tirei a falha, ó. Rapaz, eu fiz tudo sozinho. Olha aqui pra você ver, ó. Ah, fiz tudo sozinho. Deixa eu ver essa roupa que ele fez, ó. Cheguei, cheguei, cheguei. Acelera um pouco aí pra você ver. Pera aí, deixa eu frear aqui. Ih! Não tem freio. Pô, tem freio, ó. Pensa aí pra você ver. Dô duas semanas pra ter pastilha aí. A buzina eu peguei da Pop do Butino, porque tava sem. Já veio com uma caixa de ferramenta junto, mano. Aí, ó. Beleza, velho. Tem que desmontar todo dia a caixa de roda pra trocar a pastilha. Mano, pior que você... CBT com pneu fino, velho. Que viagem, mano. Aí, verdade, mano. Vamos ver como é que foi o serviço aqui, galera. Ele é de quatro, ó. Quatro por quatro, ó. Ah, beleza. Quatro. Beleza. Combina com você aí, então, Fabinho. Vou sair, vou sair. Quer trocar? Ah, eu acho que eu não vou trocar não, viu, mano. É. É. O pneu pega fogo, mano. Pô, é uma coisa boa. Esse aqui não tem sofrência. De 130, você vê, pô. Eu entendi isso aí, viu, Fabinho? Fire. Isso mesmo. O pneu pega fogo, eu não entendeu a piada. Cara, ele estoura, né, não. Nossa, que engraçado, viu, Fabinho? Não, não. Isso é muito engraçado. Vamos embora. Obrigado. Depois dessa linda piada do Fabinho, que eu vou te contar, viu? Olha o galão do Butina. Olha o galão do Butina, tá aqui também, ó. O que que tem? O galão do Butina aqui. Pode ver que deve ter cerveja ali dentro. É, que? Eu entendi, é viado. Como assim? É, que água, rapaz. Tá louco, homem. É isso aí, galera. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. É, nós, Clã. Tá aqui o novo trator sem freio do Starry. 10 mil quilos de lata, puro ferro aqui, ó. Pô, esse aqui se bater, não amassa, pô. Enfim. Quem curtiu, solta o like, se inscreve no canal. Depois nós estamos de volta com o Jatobá. Valeu, falou, tchau e fui. É isso aí, pessoal. Valeu pela força. Espero que vocês tenham curtido o próximo vídeo. Falou, sem freio. É nóis.